Três razões do porquê é importante o palestrante ter fotos profissionais. Como você já sabe, meu nome é Lucas Lopes e eu sou fundador de uma das maiores agências de palestrantes do Brasil. E nesse perfil eu ajudo palestrantes iniciantes e também palestrantes experientes a se tornarem palestrantes profissionais e viverem de palestras. Ou seja, se você quer ser um palestrante profissional, se você quer realizar mais palestras pagas, se você quer viver de palestras, meu amigo, você está no lugar certo. Não esquece de seguir a nossa página, curtir esse vídeo para não perder outros conteúdos que vão te ajudar a chegar exatamente nesse objetivo. Agora deixa eu falar três motivos do porquê é importante que o palestrante, ou seja, é importante que você tenha fotos profissionais. Primeiro motivo, pega pedrada, hein? Porque uma foto sem qualidade passa a impressão de que a sua palestra também não tem qualidade. Não adianta ser, é necessário parecer. Segundo motivo, porque fotos profissionais te diferenciam de palestrantes comuns. Ao olhar para a sua foto eu preciso saber qual tema você fala sem ter nada escrito lá. É exatamente isso que diferencia os palestrantes profissionais de palestrantes iniciantes e palestrantes experientes. Terceiro motivo, porque fotos profissionais e que quebram o padrão chamam a atenção. E no mercado de palestras, onde a concorrência é gigantesca, você precisa aproveitar toda a oportunidade de chamar a atenção do cliente. Diz aí, se você puder sentar para tomar um café comigo, o que você perguntaria para mim? Deixa nos comentários.